Olá estudantes do oitavo ano, nesse vídeo vamos falar sobre concordância verbal. O verbo concorda com qual pronome pessoal? Então aqui nós temos, atenção nesse brinquedo todos pagam. Quem é o sujeito do cartaz? Ele está no singular ou plural? Então aqui, quem é que paga? Todos. Se todos, se quem paga é todos, deveria estar concordando e dizendo todos pagam. Então aqui ele não está concordando e nós temos um erro de concordância verbal. Nesse caso aqui vamos sublinhar o verbo. O verbo aluga, o verbo é alugar. O verbo concorda com o pronome pessoal? Nesse caso sim. Quem é o sujeito do cartaz? É um sujeito indeterminado. Ele está no singular ou plural? Aqui ele está no singular. Mas e as salas comerciais que estão no plural? Vamos ver aqui na leitura. O hábito da leitura tem conquistado brasileiros de norte a sul do país. Mas a leitura por prazer pode nos trazer benefícios. Nesse período único, vivido por muitos brasileiros, muitos hábitos têm sido repensados. Os estudos, a família, o trabalho, em casa ou não, preocupam a todos. No entanto, o ser humano precisa de um momento relax. Então, aqui em cima nós temos o verbo ter sem acento e embaixo tem com acento. Por que será? O hábito de leitura tem conquistado os brasileiros? Concorda aqui com o hábito. Por isso ele está no singular e não leva o acento. Mas a leitura por prazer pode nos trazer benefícios? Muitos hábitos têm sido repensados. Tem, concorda com hábitos. Por isso tem acento e ele tem, ele está no plural. Ele é uma outra palavra. Então está concordando no plural. Então com e sem acento quer dizer que quando ele tem o acento ele está no singular. Quando ele não tem o acento o verbo está no plural. Qual é a regra geral da concordância verbal então? Na concordância verbal nós temos a regra geral que é a seguinte. A regra geral da concordância verbal estabelece que o verbo concorda com o sujeito em pessoa. Primeira, segunda e terceira. E em números, singular e plural. Exemplos, elas amam muito esse filme. Sujeito é elas, o verbo é amam. O verbo, se o sujeito está no plural, o verbo amam concorda com o sujeito que está no plural. O cristal e o diamante brilhavam. O cristal e o diamante são sujeitos. Como eles são dois, eles estão no plural. Então o verbo está no plural também. Brilhavam. Terceira pessoa do plural, brilhavam. A regra geral da concordância verbal é sujeito e verbo concordam. Se tiver no singular, concorda no singular. Se tiver no plural, concorda no plural. Expressões de porcentagem concordam. O verbo concorda com o número do modificador. Expressões de fração, o verbo concorda com o numerador. Núcleos escritos no plural, o verbo concorda com o núcleo. Quando eu tenho pronomes que ou quem, eu concordo. Sou eu que leio as notícias. Expressões, a maioria de, parte de, concorda com o conjunto ou com o modificador. Como por exemplo, a maioria dos estudantes gosta ou gostam de histórias de terror. Nesse vídeo falamos sobre concordância verbal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Se inscreva no canal. Tchau, tchau.